Eu quero te amar como um carpinteiro Que faz arte na madeira e dá brilho a tua emoção Eu quero te amar como um garimpeiro Cavar a sua terra e descobrir o ouro do teu chão Eu quero te amar como um lavrador Debulhar seu trigo e ver a fartura do pão Enfim eu quero te amar do meu jeito E te fazer feliz como acha bom E te fazer feliz como acha bom Música Eu quero te amar como um carpinteiro Que faz arte na madeira e dá brilho a tua emoção Eu quero te amar como um garimpeiro Cavar a tua terra e descobrir o ouro do teu chão Eu quero te amar como um lavrador Debulhar seu trigo e ver a fartura do pão Enfim eu quero te amar do meu jeito E te fazer feliz como acha bom E te fazer feliz como acha bom Eu quero te amar como um garimpeiro Eu quero te amar como um garimpeiro E te amiga E te amar como um garimpeiro